O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Em novembro de 2018, o rompimento da barragem do Fundão em Minas Gerais completou três anos e as consequências continuam fazendo subir os números do desastre. O que parece não se avolumar com tanta rapidez assim é a resposta direta a alguns dos mais atingidos. A lama percorreu cerca de 600 quilômetros e prejudicou quase 40 cidades de Minas e de Espírito Santo. Ao todo, 1.200 pessoas ficaram desabrigadas, 231 ficaram feridas e 19 morreram entre civis e funcionários da empresa de mineração, a Samarco. Todos esses dados, que são atualizados de tempos em tempos, apareceram nos jornais de todo o país. Mas de que forma? Qual foi o tom, o teor dessa cobertura? Pensando nesses questionamentos, a Marina Rosin resolveu estudar o desastre de Mariana e a aparição da empresa nos meios de comunicação. Ela foi orientada pela professora Natália Rezi, que estão aqui comigo no Em Tese de hoje. Sejam muito bem-vindas. Obrigada, Leonora. Primeiro de tudo, como é que surgiu a ideia desse trabalho, Marina? Então, dentro da linha de pesquisa que nós trabalhamos, que é de processo decisório dentro do programa, já existia um foco, uma tendência a começar a trabalhar um pouco essas questões de escândalos corporativos, o envolvimento das organizações em situações como questões éticas, o impacto das ações organizacionais perante a sociedade. Então, o meu trabalho, ele vai dentro de uma perspectiva nesse sentido. Nós focamos, acabamos focando em Mariana, porque, óbvio, hoje nós estamos, nos últimos anos, com uma série de eventos, inclusive envolvendo organizações aqui a nível do contexto nacional, que poderiam ser muito relevantes, mas a gente queria realmente trabalhar dando visibilidade para essa questão. Não é algo que aconteceu dentro do nosso estado, acontecendo no estado de Minas, muitos pesquisadores de Minas também estavam trabalhando esse tema, mas a gente quis dar uma perspectiva até um pouco diferente, que é uma perspectiva crítica também, mas não está muito dentro do formato que hoje é trabalhado a nível nacional. Certo. E qual foi o principal objetivo, então, a pergunta que você quis responder? Isso. O nosso principal objetivo era compreender como que a mídia, os veículos de mídia, traduziam, ou, no caso, distribuíam, as ideias relacionadas ao evento que foi o rompimento da barragem de Fundão. Isso porque, durante algum tempo, no processo de pesquisa dentro da tradução, foi dado muito foco para a pesquisa dentro das traduções a nível organizacional. E a gente sabe que a mídia tem como um papel muito relevante, inclusive, trazer isso, trazer esse sentido, construir essas ideias, mediar toda essa realidade. E a gente está falando de uma empresa que, até então, era a maior mineradora do país, que tinha, inclusive, uma reputação excelente como uma das melhores empresas para se trabalhar, tida como socialmente responsável. E, a partir desse momento, como que a gente observou um rompimento de até uma imagem institucional dessa empresa e como que a mídia começou a veicular isso? Porque isso seria muito importante até pensando nos eventos futuros. Quando as próximas empresas forem passarem por situações como essa ou até a população compreender um evento como esse, como que as pessoas vão, a partir do quê? A partir de que referência que elas vão elaborar essas questões? Então, esse foi o objetivo principal. E, professora, a pesquisa da Marina faz parte de um âmbito maior de pesquisas, né? Sim. Como a Marina comentou inicialmente, né? Esse projeto dela faz parte de um grupo de pesquisa que chama Estratégia e Decisão. Vinculado à linha de pesquisa de estratégia e análise organizacional dentro do programa de pós-graduação e administração da UFPR. Então, o que acontece? E também tem muito a ver com um projeto dentro dessa estrutura toda que eu trabalho que chama Narrativas e Estratégia. E aí, o que acontece? De certa forma, quando o público em geral olha para isso, pensa assim, qual é a relação direta disso com a administração? Mas a perspectiva que a gente trabalha é exatamente entender como é que todos esses processos narrativos, ou de contação de história, ou da possibilidade da gente materializar aspectos que, às vezes, não são tão claros, tanto para o público interno da organização como para o público interno, passa por meio desses aspectos narrativos, por meio de aspectos, inclusive, visuais, simbólicos, né? Então, a gente acaba trabalhando com essas questões, né? E vinculado, então, a essa problemática da estratégia e da decisão ali, né? E dentro desse grupo, como a Marina falou, a gente tem tido um foco muito grande em tentar olhar para esses aspectos relacionados a questões que fogem à normalidade, né? Que é o quê? O escândalo, que é a má conduta, que a gente chama, né? Que são aspectos, às vezes, intencionalmente forjados e até aqueles que não acontecem intencionalmente como efeito direto da ação organizacional. Por quê? A ação organizacional, de certa forma, a gente entende a organização sempre como um espaço contraditório. Ao mesmo tempo que a gente leva desenvolvimento com todas as ferramentas que a gente tem de gestão, esses elementos transformam a nossa realidade social, a nossa realidade ambiental e todas essas questões. Então, a gente quer entender também esse lado, né? De resultados eficientes, econômicos, interessantes para tudo, como os resultados que não são aqueles esperados. E como é que a gente pode, então, lidar com isso, né? A nossa ideia, muito mais, às vezes, a ciência tem esse papel, né? Às vezes, de olhar para esses fenômenos que, em primeiro momento, não têm uma resposta direta, né? Mas que, às vezes, com um olhar da ciência mesmo mais crítico, a gente possa ver os limites e também as potencialidades para melhorar as práticas organizacionais, né? Perfeito. Bom, mas antes de a gente continuar a nossa conversa, vale dar um replay na história, nesse desastre em Mariana. Em novembro de 2015, o município de Mariana, em Minas Gerais, sofreu com o que foi considerado o pior acidente da mineração brasileira. O desastre ocorreu após o rompimento da barragem do Fundão, da mineradora Samarco. A quebra provocou uma enxurrada de lama que destruiu o distrito de Bento Rodrigues e avançou pelo Rio Doce. A principal causa foi uma liquefação estática, que é quando um material sólido passa a se comportar como fluido. Isso acontece quando tem muita água nas fundações da represa, que também é feita de resíduos minerais. Essa liquefação provocou o surgimento de trincas que, posteriormente, levaram ao rompimento. Até o momento, cerca de 11 mil famílias foram indenizadas pela Fundação Renova, somando cerca de R$ 1 bilhão, além da construção de escolas, posto de saúde e centro comunitário. A mineradora Samarco segue pagando o aluguel de 386 famílias, que tiveram suas casas atingidas. Os impactos ambientais ainda não podem ser mensurados completamente, já que boa parte da lama continua nas margens dos rios, e parte dos dejetos ainda são carregados pelas correntes marinhas. A tragédia dizimou 26 espécies de peixes que habitavam o trecho. Projetos criados para a recuperação da bacia do Rio Doce, que teve 650 quilômetros de águas poluídas por minérios, estão parados por falta de verba. As vegetações da região também foram afetadas pelos dejetos. De acordo com o Ibama, a restauração prevista pela Renova ainda não começou. O que está sendo feito é evitar que a lama desça para o rio, com as plantações de graminhas e leguminosas que servem para manter a terra firme. Muito ainda precisa ser feito, para que Mariana possa, quem sabe, voltar a ser o que era antes. Bom, Marina, e qual foi o tipo da sua investigação e o tamanho aí da sua amostra, né? Sim, a abordagem da investigação foi uma abordagem qualitativa, onde nós analisamos o conteúdo de mais de 400 notícias, né? Precisamente, 427 notícias que foram veiculadas em diversos perfis de veículos de comunicação. 53 veículos, né? Isso. No total, a gente captou, então, notícias de 53 veículos, que faziam parte de 28 conglomerados da área da comunicação e também alguns outros conglomerados mistos, né? De organizações. É até importante falar um pouquinho disso, porque a gente observou realmente uma concentração muito grande, né? De poder e controle sobre a informação diante dessa constatação da presença desses veículos em conglomerados. Quantos deles acabam participando do mesmo conglomerado e que isso acaba tendo até uma linha narrativa muito parecida, né? Para todos esses veículos e, consequentemente, o que chega para o público é algo homogêneo e bem estruturado, né? Até estrategicamente bem desenhado, a informação chega até o público bem configurada de acordo com essa linha editorial do veículo. Então, essa foi a amostragem que nós trabalhamos. E um conceito bastante presente, bastante importante do trabalho é a tradução, né? Queria que vocês falassem um pouquinho dele, também dissessem a partir de qual perspectiva ele foi usado. Posso dizer um pouquinho sobre isso, até para puxar um elemento teórico que orienta essa abordagem que a Marina está usando, né? Que a gente trabalha aí, basicamente, a partir de uma questão que a gente chama de institucionalismo. E a perspectiva da tradução está dentro do institucionalismo organizacional na vertente escandinava, né? E, basicamente, o que a gente tem aí? O entendimento de que as práticas organizacionais, e aí organizacionais, no geral, não só da Samarco, mas das próprias questões de mídia, elas são bastante forjadas a partir dessas questões institucionais, de alguns aspectos que emanam dessas instituições, né? Então, ideias que a gente tem a respeito de como é que se faz negócio, ideias a respeito de qual é o significado de um rompimento de uma barragem naquele contexto, né? E esses aspectos todos, que a gente chama até normativos, culturais cognitivos e até coercitivos, em alguns momentos, né? Que dizem o que a gente pode, o que a gente não pode fazer mediante alguma sanção social, ou até não, né? Legal também. Elas são todas questões que permeiam essa discussão que a Marina está fazendo aí, né? Então, essas práticas organizacionais, elas não são só guiadas por uma eficiência, mas elas são guiadas por uma conformação social, que a gente vai ver e se refletir na concessão que a gente, como sociedade, faz para essas organizações delas serem legítimas ou não. Dizer ela, né? Pode ou não operar, como a Marina abordou no trabalho com a licença social para operar, que era uma questão muito importante para Samarco, né? Dentro do contexto de Mariana, que aquela comunidade entendia que ela era uma benfeitora, né? E, portanto, dava toda essa legitimidade. Afinal de contas, a mineração faz parte aí de mais de 90% do trabalho ali, né? Da região. Então, o que acontece nesse sentido? Como é que esse conceito de tradução vem aí, né? Então, alguns agentes dentro dessa sociedade que a gente entende como institucionalizada dentro desses parâmetros, eles assumem o papel de tradutores, né? De ideias. E a Marina falou que ela vai focar nessa questão que não é só dentro dos tradutores, dentro da organização. Ela vai olhar para a mídia como um agente legítimo para traduzir ideias, né? Para levar essa ideia do contexto de Mariana para o mundo inteiro. Para levar isso do contexto da organização lá interna que emite uma comunicação, né? Para toda a sociedade. E aí, o que acontece? Isso passa por uma atuação, então, que ele pode fazer isso, porque a gente entende que ele é a pessoa correta, o agente correto para fazer isso, é legítimo para fazer isso. E passa também por a gente conceder o poder para ele dizer o que a gente vai ouvir, né? Então, quando a Marina fala que as narrativas eram muito homogêneas, né? A gente percebe, então, que tem toda essa questão de dizer o que a gente está ouvindo. De dizer qual é o significado de uma ação específica de patrocínio para formaturas na escola, como a gente viu depois lá no trabalho da Jéssica, que é um trabalho que tem continuidade aqui com o da Marina, né? Então, todos esses elementos, né, são a tradução. É como é que a gente pode, então, levar essas ideias, né? E, inclusive, dar o sentido de que se está fazendo alguma coisa ou não se está e o que está sendo feito, né? É essa questão que a tradução aparece. Não sei se a Marina quer complementar, né? Não, é isso mesmo. Bom, olha, se eu contar para vocês que já terminou o primeiro bloco, a gente faz uma pausa e volta já. Segunda etapa do programa, hoje a gente fala do posicionamento dos meios de comunicação sobre o desastre envolvendo a barragem do Fundão e a empresa mineradora Samarco. A pesquisa é da mestre em administração, Marina Rosin. Nos acompanha nesse debate a professora Natália Rezzi. Bom, Marina, você pontua que dentro das instituições existe uma questão relacionada a mitos institucionalizados. O que isso quer dizer? Bom, os mitos institucionalizados podem ser entendidos como uma série de regras, normas e práticas que são de entendimento compartilhado de uma comunidade e que a partir do momento em que eles existem esse entendimento compartilhado, uma reprodução disso permanente, eles passam a ser configurados, inclusive, como tido algo como verdadeiro, né? Naquele ambiente, naquela comunidade. Especificamente falando dentro do contexto das organizações, a gente, a partir da perspectiva da teoria institucional, nós entendemos que a organização é constituída por uma série de mitos, né? E o olhar disso em relação ao trabalho era justamente compreender como a mídia ajudou a perpetuar, a disseminar e até a reforçar os mitos que já são comumente compartilhados em relação ao que são as organizações, o papel dela na sociedade e a relação dela com a comunidade, meio ambiente, economia e etc. E o que você descobriu em relação a esses mitos especificamente na Samarco? É interessante porque o nosso olhar, né? Em relação à veiculação da mídia, ele, de certa forma, a gente já trabalha, estuda as organizações, a gente já tem até um conhecimento, mas quando você faz a pesquisa científica que você vê emergindo, né, aqueles mitos, você realmente acaba confirmando algumas questões. Então, existe hoje, né, uma série de mitos, eu consegui identificar no meu trabalho três mitos principais. O primeiro deles está relacionado à restrição que as empresas, né, as organizações sofrem em relação à burocracia. No caso da Samarco, especificamente, após o rompimento, para ela retomar as operações, ela necessitava de uma série de licenças ambientais e outros tipos de licenças concedidas por diversos órgãos. Muitos órgãos acabavam barrando essa situação porque ela não estava em conformidade. E o que era trazido pela mídia em relação a essa situação eram muitos trechos e muito, assim, de uma forma até um pouco velada, né, não muito direta, mas informações e ideias que remetiam ao fato de que o que impedia a empresa de retomar as operações era a burocracia, né, e não de que ela hoje estava sofrendo as penalidades daquilo que foi o próprio ato dela anteriormente. Então, poxa vida, ela poderia fazer algo a mais, ela poderia ajudar a comunidade, mas veja bem, ela está numa situação econômica fragilizada, né, financeira, e ela precisa retomar e daí tem a Prefeitura de Santa Bárbara que está impedindo que ela retome as operações. Então, a burocracia é um elemento constitutivo das organizações, né, no nosso entendimento, mas hoje ela é divulgada, inclusive, nos mitos, né, a partir de uma ideia de senso comum como um impeditivo para que as operações sejam mais eficientes e tragam mais resultados, inclusive, para a própria comunidade. A segunda questão é o mito da sustentabilidade, que já é um mito que já tem aí, pelo menos, uns 30 anos desde que começou, né, a ser até traduzido para o contexto das organizações, era um mito que adivinha do discurso ativista e as organizações se apropriaram dessas ideias até para configurar uma imagem institucional, né, e a sustentabilidade, ela tem basicamente três pilares, que é o econômico, o social e o ambiental. E dentro desse conceito, inclusive, em tudo que é trabalhado, né, na teoria, falando de organizações, as organizações deveriam equilibrar esses três pilares para, então, serem consideradas organizações sustentáveis, né, manterem a sustentabilidade. E o que acabou acontecendo nessa situação fica evidente que, independente dos demais pilares, o que acaba sendo relevante e mais importante em relação à decisão das organizações quando elas vão tomar uma decisão de como agir é o econômico, né. Então, a gente tinha uma situação ambiental crítica, um impacto social tremendo que surgiu, né, da ação da Samarco, mas o discurso que era propagado era que, sem o econômico, infelizmente, os demais não conseguiriam ser trabalhados. Então, tem até uma ruptura, mas, ao mesmo tempo, uma relaboração do que é a sustentabilidade, né, em relação a essa questão das organizações. E, por fim, a questão do assumir riscos, né, que é algo muito propagado também no contexto organizacional, inclusive, uma série, nós temos hoje uma série de gurus e empresas que propagam essa questão, né. Claro, sempre aquela ideia do risco calculado, diferente do que foi abordado aqui em relação à questão da Samarco, mas o risco como algo inerente aos negócios, né. Então, a operação precisava continuar, nós temos uma série de acionistas que tem, né, uma expectativa em relação aos nossos resultados, essa comunidade inteira acontece em função das nossas operações, como que a gente vai parar tudo aqui para fazer uma reestruturação de uma barragem, mudar a nossa operação, vamos continuar com o que a gente está fazendo, né. E, em função disso, a função desse risco teve como impacto o rompimento da barragem e todas as consequências em relação ao desastre, né, que nós acompanhamos e você comentou ali no comecinho do programa. Professora, então, a partir da utilização da questão da tradução que a Marina foi levantando todos esses resultados, por que que a utilização desse conceito é diferente na pesquisa na área? Bom, esse conceito, ele vai permitir que a gente faça uma análise multinível, né, o que que é esse multinível? Muitas vezes na pesquisa a gente precisa fazer um recorte, né, então, às vezes a gente vai lá e vai estudar as práticas da Samarco, a gente vai estudar o que a mídia disse, vai estudar questões bastante vinculadas a um nível de análise específico. Esse conceito de tradução possibilitou a gente trabalhar diferentes agentes, né, dentro de um problema complexo, isso é muito importante, porque a gente não consegue abordar um problema complexo olhando só para uma lente, né, então, o conceito de tradução, ele é inovador exatamente porque ele possibilita que a gente trabalhe essas diferentes relações, né, de uma forma que possa nos ajudar a entender um problema mais complexo, de maneira que a gente possa explicar essas relações que estão aí, né, como a Marina até colocou esses achados todos, né, de entender que, por exemplo, todas as coisas que a gente faz dentro das organizações, às vezes a gente não muda, até porque a gente também tem todo um emaranhado de relações, né, que diz que aceita que, por exemplo, um rompimento dessa proporção ocorra porque afinal ele precisava operar, ele não podia parar 20 dias, sei lá quanto tempo para fazer uma melhoria naquela estrutura que já tinha sido inclusive abordada por outros profissionais específicos, engenheiros e todo mundo, como necessária de ser feita, né, então a gente aceita essas coisas todas, né, então esse conceito e essa possibilidade aí, metodológico e conceito nos traz, né, vai ampliar e vai possibilitar que a gente tenha uma explicação maior dessa complexidade que a gente não abarcaria de outra forma. E que outros resultados você chegou, Marina? Tem aí a questão de um foco editorial, uma questão geográfica, talvez, que direcionou a informação? Sim. Infelizmente, a gente não consegue trabalhar tudo, né, todos os achados na mesma pesquisa, então a gente acabou focando nessa questão dos mitos, mas uma série de achados interessantes em relação à produção, à forma de produção e distribuição dessas informações que acabam impactando na forma como as ideias chegam, né, para o consumidor, digamos assim, foram identificadas, né, então em relação a essa questão, por exemplo, do foco geográfico que você comentou, a gente identificou que nem todas as notícias eram veiculadas a nível nacional, então acabava sendo restrito para alguns grupos, de acordo com a sua região, a forma como isso chegava, então, por exemplo, nós aqui no Paraná certamente tivemos muito menos acesso do que o pessoal que era das regiões Minas e Espírito Santo, apesar disso, o incidente, né, o evento ter sido considerado o maior desastre ambiental dos últimos 100 anos, a gente teve uma redução disso, né, da veiculação dessas ideias em alguns contextos bem específicos. Outras questões relacionadas à produção também nós identificamos, como essa questão que você comentou do foco editorial, a linha, né, editorial em que essa notícia era inserida, como ela era estruturada, né, até em relação às manchetes e como que o assunto acabava sendo abordado e isso tudo tinha um impacto muito relevante na forma como as pessoas vão perceber as ideias relacionadas ao evento. Então, para pesquisas futuras, inclusive, teríamos uma série de possibilidades aí para investigação. Já tem aí um gancho. Verdade. Bom, e qual que é o papel social dessa pesquisa e de todas as pesquisas do grupo que tem abordado essa questão da Samarco, no caso da Marina, dessa relação com os meios de comunicação, da forma como a informação chega até o público? Essa sempre é uma grande preocupação que a gente tem, né, porque investimento em pesquisa, né, é um investimento também na nossa forma de melhorar a nossa vida, né. Então, o impacto social dessa pesquisa, em específico de tudo isso que a gente está fazendo nesse esforço dentro do grupo de pesquisa em relação a essas diferentes práticas que a gente tem visto que têm sido tão comuns dentro do nosso contexto nacional, que é o que está mais em evidência, mas não é só nacional, né, isso é uma questão de pesquisa no mundo inteiro, né, o wrongdoing, misconduct, que a gente chama, né, exatamente na possibilidade da gente amadurecer as causas, as consequências, os processos organizacionais que a gente entende que são corretos e que no final acabam proporcionando todas essas brechas para que essas coisas aconteçam, né, então a gente entende que com esse entendimento desse processo todo, de todos esses agentes envolvidos, de todos esses elementos, a gente possa efetivamente melhorar as práticas organizativas para que a gente possa, então, não incorrer nesse tipo de aspecto, como no caso da Samarco, né, o que é chamado de acidente, desastre, mas que na verdade se configura como a consequência de práticas efetivas na organização, né, então a nossa intenção e a gente entende que o impacto social disso é exatamente possibilitar uma melhora no entendimento desses aspectos e isso se traduzir inclusive na formação de novos gestores, né, na possibilidade de achar novos métodos para fazer essas coisas todas, né. E até numa maneira de talvez criticar, não no sentido negativo, né, mas... questionar, né, ver um olhar crítico sobre a forma como os meios de comunicação abordam um determinado assunto, né. Sim, a gente de certa forma não é especialista em mídia, mas a mídia surge para a gente como um agente muito importante dentro desse processo de organizar, porque a empresa também, por exemplo, ela trabalha reputação, né, ela transforma releases, às vezes, com aspectos que ela quer que sejam vistos e como a mídia reproduz essas coisas é muito importante para a gente, né, então você tem toda a razão que esse é um impacto bastante importante também. Marina? Não, isso mesmo. Maravilha. Meninas, tem algum aí, alguma questão já para o futuro? Vocês estão pensando em mais pesquisas relacionadas ao assunto? Já ficou aí algumas questões que talvez podem ser discutidas para o futuro? Sim, é, até uma ideia do nosso projeto inicialmente, como a gente começou a orientação eu e a Jéssica juntas, né, era trabalhar a intersecção dessas duas questões, né, então, eu trabalhando essa questão da mídia, que é um aporte de ideias que as organizações consomem, versus o trabalho da Jéssica, que justamente vem trazer a narrativa da mídia para a empresa. da própria empresa. Para o evento e como a junção de tudo isso configura uma série de questões até dentro do contexto organizacional e das estratégias e práticas da organização. Bacana. É, e dentro do próprio grupo a gente tem outros casos que a gente está analisando, né, e já tem outras pesquisas vindo aí. Pois é, esse tema gera bastante pesquisa, né? muito interessante e importante também ser discutido. Bom, eu quero agradecê-las pela participação, parabenizá-las pelas pesquisas. Obrigada, obrigada pelo convite. Obrigada pelo espaço. Obrigada. Bom, o Em Tese de hoje fica por aqui. Eu agradeço a sua participação, parabenizo-las pelo trabalho. Bom, a pesquisa da Marina Rosin está disponível de graça no Banco de Teses e Dissertações da UFPR. Para acompanhar a programação da UFPR TV, se conecte ao nosso Facebook e assine o nosso canal no YouTube. Semana que vem eu volto com mais ciência. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto